Foi uma tentativa de a gente colocar a equipe com mais presença na área, o resultado naturalmente não foi que a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era empatar o jogo e vencer, não conseguimos fazer o gol, mas é uma possibilidade que a gente pode usar. Todas as possibilidades existem, desde que a gente tenha um grupo de qualidades, a gente tem essas possibilidades. Paulinho é um jogador dinâmico, extremamente veloz, habilidoso, então é sempre possível, todo mundo que está indo para o jogo pode jogar. Não, na realidade é porque hoje bate o cansaço nos jogadores, então a gente procura observar, a gente deixou até eles fazerem um pouquinho de movimentação, já que a gente não havia feito da outra vez, fizemos só um futebol pelo cansaço, questão de viagem e tudo, então a gente achar melhor dar um tempinho para a gente ver como é que eles vão estar se comportando também, temos conversado bastante para tomar, se houver qualquer necessidade de mudança. Os dois jogadores são importantes, a gente conta com esses dois jogadores, o campeonato brasileiro é muito dinâmico, então não tem como a gente contar com um jogador apenas, precisamos contar sempre, se tivesse mais seria o melhor para a gente ter sempre opções no banco, às vezes, por exemplo, se eu jogar com dois atacantes diários, eu não tenho outro atacante diário no banco, porque é bem limitado o nosso plantel, pelo menos nessa posição, então é importante saber que eu tenho dois grandes jogadores que a qualquer momento possam voltar com os dois ou um deles, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo acreditando no potencial, ele não teve uma queda, ele teve um grande jogo contra o Santos, ele fez uma boa partida, eu acho que a gente está muito limitado em um jogo, nós tivemos um jogo que foi um apagão total, a equipe toda jogou muito mal, a gente não pode acreditar isso apenas em um atleta. Carlos Eduardo, nós sabemos que é um jogador extremamente qualificado, mas passou um bom tempo parado e que está conseguindo trazer de volta a sua forma física, que era o principal naquele momento e agora a condição de jogo, tem entrado, esse jogo foi bom e o jogo muito difícil, porque a equipe da Ponte Preta é muito forte taticamente, principalmente quando ela está ganhando, então ela se fecha completamente, estava difícil de penetrar, fez boa movimentação e cada vez mais ele está ganhando o corpo, está ganhando o ritmo necessário. O nosso pensamento foi desde o primeiro jogo contra o Santos, que a gente deveria ter ganho, porque teve oportunidade, realmente fomos bem melhores e acabamos deixando passar. Já no jogo passado continuava esse pensamento, mas não é tão fácil assim e é isso que vai acontecer com a gente também, com o Atlético, a gente sabe que não pode, a gente tem que estar sempre no bolo e principalmente porque nós vamos ter cinco jogos. Então tudo isso já, quer dizer, uma parada, você parar tranquilo, parar bem ou pelo menos parar dentro do bolo, facilita bastante até mesmo para o nosso período de treinamento. A gente tem sempre registrar seus objetivos, isso é importante, isso é muito importante para a gente e não tenha dúvida de que três vitórias agora seria muito bom para a gente ficar justamente dentro daquele posicionamento que dito, no máximo até oitavo, eu acho que quem tiver entre nove e dez pontos vai estar. E isso é muito bom, porque a gente está sempre, é o nosso objetivo maior de estar sempre no grupo da frente. Não, isso aí foi uma colocação dele, não existe isso. Quantos jogadores já perderam pênalti, né? E em situações até muito mais decisivas, essas coisas não podem acontecer. O jogador é muito mais fácil você desistir. O mais difícil é você continuar e ter personalidade. Se houver necessidade dele bater em qualquer partida, com certeza ele vai pegar a bola e vai bater. Não tenha dúvida que você conhecer a sua casa, né? Quer dizer, a sua casa você conhece bem, mas você estar na sua casa é muito melhor. Você conhece o campo bem, você conhece os buracos, se tem, se não tem. Quer dizer, você se sente mais em casa. Isso aí não tenha dúvida que é muito importante, essa questão até psicológica é importante. Mas, nada que a gente possa trazer como desculpa, mesmo porque onde o Flamengo vai, ele tem torcida. Isso aí a gente está sempre com o nosso torcedor presente, aconteceu isso lá em Brasília, até mesmo agora em Juiz de Fora. Mas o ideal, o ideal mesmo é a gente ter a nossa casa. A gente jogar e esperamos que isso aconteça logo depois da Copa das Confederações, que é o Maracanã. Eu acredito que os jogadores estão bem acostumados com alguns tipos de sistema. Então, a gente não precisa estar preocupado em relação a isso, porque são jogadores que jogaram já de várias formas. Então, é muito fácil, porque eu falei para vocês, uma coisa é a gente começar o jogo olhando de cima, você vê a formação da equipe, você pode falar 4-4-2. Não, 4-2-3-1, 1-4-3-3, é muito fácil. Só que, hoje em dia, você não adianta, você defende com 9 jogadores, você... Quando você defende, você fica com um atacante, no nosso caso, fica com um atacante, basicamente, à frente, e todos eles atrás da linha da bola. Isso aí não é só a nossa equipe, não, são todas as equipes que estão jogando dessa forma. E quando você ataca, você procura atacar com 6, 7 jogadores, né? Você deixar 3 ali, um à frente dos dois zagueiros, um marcando e tal. É basicamente isso que acontece. Então, não tem nenhuma preocupação em relação a isso, quando a gente precisa, dentro do jogo, porque acontece sem a gente falar. Dentro do jogo, você acaba fazendo várias formações, é só você ter essa visão, ter essa leitura do jogo. Não, não podemos esquecer que o Roger Carvalho está chegando, né? Então, é um jogador, e a diretoria está sempre aberta para algumas possibilidades dentro da nossa realidade. Não tenho dúvida que foi um jogador que surgiu extremamente qualificado, assim, com um estilo ousado, diferente, moleque de ser. E não é fácil formar um outro jogador desse. Mas o Brasil está sempre formando grandes jogadores. Daqui a pouco vai estar aparecendo algum outro que possa trazer essa alegria. Por outro lado, eu acho que vai ser muito bom para ele. Ele vai crescer muito. Eu sempre procurei ser meio comedido antes da saída dele. Agora a gente pode falar, até falei isso para ele na oportunidade que ele veio conversar comigo, de que eu acho que a seleção brasileira vai ganhar muito com isso. Essa experiência dele, ele vai ver formas de jogar diferentes, vai jogar contra equipes que têm treinadores de países diferentes, uma formação totalmente diferente, mais pegado, mais firme. Então, acho que vai ser muito bom para ele, para a carreira dele e para a seleção brasileira também. Obrigado. 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 Obrigado.